A parte ficou impossível de ficar tudo caro Cê já viu minha dúvida? Acontece que não todo mundo Eu já te linkei os meus equipamentos? Nenhum? Pra dar o seu e os seus equipamentos também não Mas já linkei pra você ver Bota aqui a alma Oh, mas tá de zoeira Não, mentira velho Vai tomar no meio do c... Fiquei bolado Fiquei bolado Mentira que acontece isso Acabou os meus cromáticos Cara, tem mais 50 bichão Jesus Eu mandei ficar no mínimo dois vermelhos Qual a chance de sair um verde filho de uma puta lá no meio? E era um item mágico, velho De Energy Shield Era pra sair dois azuis e dois vermelhos Vai sair uma merda de um verde Filho de uma puta Pra comer mais 20 que o cromático meu Que negócio arrombado velho Isso foi só pra comer minhas coisas Comeu tudo Não sou uma bosta nenhuma Não sou uma bosta nenhuma Não sou uma bosta nenhuma Ah, não é uma bosta Porra, eu tô levando dano Porra, eu tô levando dano O barulho é? O barulho é? Queima o bosta Queima o bosta Queima o bosta Queima o bosta Porra, eu tô desativado Queima o bosta Queima o bosta Queima o bosta Não, porque eu esqueço, tá ligado? Queima o bosta Queima o bosta Olha o mapa Aqui, ó Esse mapa é legal Porque é tão alto Queima o bosta Queima o bosta Queima o bosta Eu não uso o bosta pro shouldn't Eu tô usando Eu tô usando o Blackmagic Não, mas ouviu Não, é, é sério Porque eu use o Blackmagic pro... Bota Não, é, é sério Porque é whale Tio Pô, não é que ela ia me ter pego essa orbe já. Pelo nome não, orbe divina. Eu vou ver aqui no occurrence.boi. O occurrence.boi 3. Tô indo aí no teu hardout aí só pra te mostrar como é que já tá na minha outra virgem. Personagem tá bolado, tô tendo teu hardout. Caralho, uma Divine Orbita 8,75. Que? Caralho, meu pau de asa. Eu peguei 8 caos basicamente. Porra, que delícia. Coisa gostosa aí sim, rapaz. Assim eu me emociono. Aqui ó, chega aí. Minha missão fica pra cá. Ó, e o Fernando colocou o status dele como se que é gay. Só pra... Mentira! Deixa eu ver, posso entrar lá pro se que? Claro que não, tem que esperar. Quem falou que eu deixei meu negócio como se que é gay? Ele acabou de trocar, quer ver? Só que não dá tempo, por causa que eu eu printei. Mata aí, fio. Mata aí, cara. Olha ali ó, se eu coloquei realmente se que é gay. E aí cara, tá pegando aí, tá agora? Sério. Hahahaha. Deve ter um limite vermelho, né? Onde que eu morro? Onde que eu morro, cara? Opa, eu budei e tirou. Onde que é isso? A B é complicada rapaz. É isso aqui, me fala. Eu não entendi o pessoal clara. Mas eu não gasto mano, eu uso blood médicos. Ah então não usa ele né, isso ai provavelmente foi no inicio da build. Eu quero pensar que ele não foi caralho. Nossa eu fui pra caralho nessa build. Opa, silver coin. Tem alguma outra skill que eu posso colocar no lugar do Valclari, que seja boa? De aula? Sim. Tem que ser skill azul. Por que eu não vou trocar essas coisas de slot de novo não tem mais chromatic? Usar vulnerability. Tem mais chromatic não né. Cara eu também to com foda, eu to foda com um chromatic. Foi onde? Que que eu posso colocar? Ah é, o vagon vai tomar no seu rabinho. Ah mas eu não sei se eu faço a missão do vagon. Mas o que eu vou fazer? Ele quer capturar. Hand of Thoth. Ah é preguiça de fazer a missão do vagon. Ah é ó. Não é vagon. Tu vai apanhar mesmo? Vamos. Tu vai levar um pôr vagon. Outz. 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 Não sei o que. Vamos ver que você me pague no meu arco. Se nationalizar vai procurar um campeonata. Untr. Nota maisazuos. Um当z. Malçoires. Ah tá, ah tá. Até que esse bicho louco aí, ó. Irrita pra caralho. Então, né? Todas as minhas resistências estão arrumadas. Tudo 75 agora. Daí sim. Até cálcio? É o mínimo, né? Agora é a hora de começar a ficar bolado com essa build. Eu tenho que começar uma minha resistência já. Seca, me convida aí pra parir de notas que eu tava pegando. O cara me deu um item de os três caos de graça. Que massa. Me dá um. Deve ser por aqui, ó. Quero caos. Ah, é verdade, é. Aqui é emissão opcional. Aqui é bom fazer. O cara me deu por causa que eu falei lá com ele e o cara falou. Não, cara. Faz o seguinte. Eu espero terminar a rotação aqui que eu te deixo de vir de graça. Ok. Quero ele terminar. Ele pegou, me deu um item. Jejei. Deixa eu ver se eu tô aqui heróis. Eu não ganho essa sorte que os caras me darem. As pessoas me darem. Heróis. Para morrer. Tem que pagar com minhas causinhas. Tem que ver, né? Tem que ver até onde vai a build. Tem que ver mais ali pra gente. Westland. Se for o mapa que eu tô pensando que é... É bom pra c... É ele mesmo! Chega aí. Que é bom aqui. Vamos ver se ele está chegando. Tchau, cara. Ai 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 Ai... Ah... Boa... Que... Oh, essa aqui... Tá muito baixa a música, tá triste assim. Essa música é muito boa. Hum, deixa eu vender então essa... Orbe Divina. Pegar oito caos já. Me dá Orbe Divina. Por que tu quer? Se tu me dá oito caos eu te dou Orbe Divina. Não, eu compro por cinco. É, cinco caos. Eu compro por cinco. Ninguém tá falando com você caixa. Vamos ver então se ninguém paga oito caos. Se ninguém paga oito caos aqui no... Corre esse ponto... Eu pago quatro agora. Nossa, ele tá aqui no beijo. Tive a sorte de dropar essa desgraça e ainda você tenta me roubar ainda. O que é? Não é não? Eu tô pedindo. É diferente. Tu tá pedindo, mãe. Por 5 caos pra um bagulho que vale oito. Tu tá me tirando, rapá? O que, é Divine? É Ah, eu compro Compra por quanto? Cinco Cinco, ah, eu sou o Batman Ah lá, ah lá Cuidado com esse boss ai, vai pro churrito Cinco, mano Ah, estão tentando me roubar vocês, os vacilão Ah, ah E se chama negociação É, negociação roubando Oi Eu sabia que ele ia me matar Ah, nem sei Ele quase matava o meu outro Mano, a regeneração dele É mais alto Que o meu dano RR Você rita muito Meu peito Tô dando que o caso É a regeneração dele Batou ele nem Não Morreu outra vez ai Quanto item ruim Pô, achava que ia dar alguma coisa boa Caralho, fui enganado Caralho Caralho Olha a vida dele velho Desce a vida dele do cara velho O boy Não tem dano suficiente Mano Tirar os life do boy Ah, 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 ah Caralho Tá certo? Fui, quase morri Não Cara, não dá Não dá Não dá mano Ah, se cura Não, se cura não Caralho Ele se cura pelo Deus Hahahaha Eu vejo que minha ultimate é dano sim velho E essa aqui que não tem Calma, deixa eu colocar a concentrada effect Calma, deixa eu colocar a concentrada effect Aaaaaah Posso levar esse dano, boy O, 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 o O, 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 o O, 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 o Porra, isso é Shaper, velho. Shaper é sem dano aqui. É a simulação, tá ligado? Eu tava aprendendo, cara. Ai, que caralho. Rap, rap, rap... Rap, jury... Eu desviei, haha. Tome um bloc aí também, Rafael. Rap, jury... Dress. Pense, eu sou uma briga de 308 anos, desculpa. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, já aprendi já o golpe dele, mano. Caralho, o bicho não desce, velho. Desce vida. Tô irritando nele? Tô irritando nele? Sai do T, cara! Aí saiu, sai do T, saiu Ah, ele que se curou, cara! Alago quer sair do ar Ah, tô quase desistindo essa desgraça Eu morri também Ah, que boss fila da puta, véi Eu quero ver nós entrar lá e já ter recuperado a vida toda Ah, véi, não dá não, véi Não dá pra matar com a porra, não Esse boss aí, ele troca uma carta A carta é valiosa, por isso que ele é assim, roubado Vamos tentar, vamos tentar Ah, tem ainda dois É, meu Deus Eu já tô sem expert mesmo Eu também, tio Ah, olha os bichos, por favor Aqui, pra cá, se ele volta Não dá, mano Tá aí brincadeira comigo, né? Tá aqui ele, tá pra cá Ele tá aí? Uhum Olha esse viado Olha lá, ele tá se curando Deixa, cara Ai Porra, eu quero colocar a porta Ah, tá de zoeiro comigo Que é setenta e cinco galas a minha luva Luva Ele tá me segurando com o meu nome Pô, minha luva tá baratinha, setenta e cinco galas Olha, ele tá segurando só de cinco galas, amor Baratinha O que? Onde eu tava com dez galas, cara? Que joao Se eu fosse, eu fico Se eu fosse, eu fosse, eu fosse Eu fosse, eu fosse, eu fosse Grains Reavienta no teu No teu... No teu... O outro lá vai Ah, 86 Se eu trocar o personagem de uma paçona? Cause I remember Every time You and I Dear brother Just don't hate me No I morgue No I'm never standing by you Or being by your side Dear sister Please don't blame me Lady I only did what I thought was truly right It's a long and long time Eu demorar pra matar ele ali na alta conta E a alta conta tem... Tem uns 100k de que eu quero Não vou mais não Inteligência Eita, cara Eita 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 Isso diz Embora cago Som de Eita Eita Aqui, ó Ah, acho que eu perdo o R do I Não dá, não dá Ah, tá aí Ah, é o que sim 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 Eu que fui... Vamo ver, vamo testar Se aqui tá valendo a pena eu fico Se não perceber que não tá valendo a pena minha faquinha de sapão não vai ficar Cortar pão né, sapão... Sapão é meio complicado, na verdade sapão não é possível Vai querer cortar pão Cortar pão Vamo ver Se não você é uma boa O que tá acontecendo com rap pra calada Ah, ele fala que Crinson dance O que tá acontecendo com rap pra calada Vamo ver É O que tá acontecendo com rap pra calada Você pode infligir sangramento Ah, eu vou traduzir Se eu perder Se eu perder Eu vou fazer um rap pra calada Tá fazendo um rap pra calada E eu não tô falando com rap pra calada Ou talvez eu sou o americano Eu não sou parte de um redneck agenda Tá vendo um negócio aqui? Agora todos vão para a propaganda E cantem ao longo da idade de paranoia Bem-vindos a uma nova atenção Tudo que custa cada vez que você Cara, o oxigênio tá muito da hora, velho É a atualização que eles fizeram Que que deu? Como é que você não? Eles adicionaram... Mãe que porra... Eles adicionaram... Doenças Doenças? Por exemplo, tipo... É, tipo germes, tá vendo? Bactérias Quando você sai, por exemplo, do banheiro Aí você sai com a mão suja, né? Daí o jogo ficou mais hard ainda É, por exemplo, do cozinheiro lá Legal, eu saio do banheiro e vai fazer uma comida Aí sai com a mão suja Fim lavar os... Puta, o cozinheiro... Legal, você O cozinheiro mata todo mundo É, mata todo mundo, viu? Que horror Porra... Fiz um negócio aqui que aumentou minha VGD Olha, você pode fingir sangramento em um inimigo até oito vezes Fingir? Seu sangramento não causa dano... Caso... Causa dano extra quando o inimigo se mover E 50 menos dano desse agramé Não sei o que é 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 Ficou pôr Não é que 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 é a pôr tem que ver o dano aumentou Tô bastante 160 de AVG Damage Acho que vou ficar com essa Por enquanto Você pode encerre ele e cray? Sempre que serve assim Segue, encerre ele e cray faz o que? Ah, eu tô com meu beltzinho Agora que eu percebi Eu tirei meu outro belt Agora eu tô estiloso Agora eu posso ficar atornando minhas coisas Agora eu percebi Segue Não, ele não passa Não passa pra cá É 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 legal É legal É isso que eu não tenho visto Ah, tu é? Ah, isso, vai, 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 vai Ah, dá-lhe um chato, galera, tipo, ah, eu vou ficar aqui, porque eu vou ficar aqui. Tá bom. Oh, cara. É impressão minha ou a Nessa é a Merveio? Seguem. A Nessa é Merveio? A Nessa não é Merveio. Não, mas depois do ato 5. Por que é estranho? Por que ela tá na caverna da Merveio? Não é ela. Eu sei que não é ela. A Nessa morreu. Isso aí é um caranguejo que eu posso ir pela Messa. Ah, é verdade. É um caranguejo, né? Esqueci. Esqueci que é um caranguejo. Caranguejo falante. Na perna pra ver se é por aqui. Sabe que a minha memória não é boa, né? Daí eu vou lá no... Depois eu vou ter que ir lá no Serio Cascudo, né? Lá no Serio Cascudo. Por aqui pra ver se... Poi em Serio Cascudo... Lá em mim, né? Não, tá? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, quase tava matando essa porra Ai, 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 tá machucando Não, 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 não. Aê, esse caralho todo, que foda-se. é por aqui eu acho que não né catarina aí ó continua aparecendo assim é deixa os bichos batendo em mim que graça entendi meu bicho não tem vida não tá eu tô com quatro caídas o foda-se porra tudo aberto aberto o aberto do clima tá vamo deixa essas porra aí deixa eles aí droga não dá mais caralhinho mesmo vai suas 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 biches vem logo aqui e e como é que é que é my money's bom em ti minha catarina da quase nível 6 não fazeria nossa coisa quando o npc tá vendendo é melhor de bc ele vende caro a beli e aí e não sabe o que será os itens normais dele já vem de caro na porta da escala e aí imagina por uma beli of the beast tá o olho da cara só que a beli a gente não tá tão cara ultimamente não tem que ver ele depois de contar a beli agora é verdade o terceiro esse aqui é o exército é o exército falando português como assim fizeram falando coisa do isso português brasileiro mesmo o português portugal que porra de bicho é esse que tá me fez oi eu não sei se ele fosse um arco de merce mas eles não gravam O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Cavern Anger O Cavern Anger O Cavern Anger Esse cara é muito bom Seque Falei que meu computador não aguentava live de pé De porta, agora ele tá aguentando bem O bichinho tá aguentando Tá rodando arregaçadamente Tá passando um bagulho Ai carai Que 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 Tá tomando seu cu Me Me O cara tá O cara tá O cara tá O cara tá Mandando música num grupo de meme Cara Porra é essa? Bota o flaco Ah, só vou tomando só a bundinha, tá? Eu sei que você é um caranguejo do satanás Caranguejo feio ainda, né? Tem pra ser bonitinho Mordida de um caranguejo Oh Depois do cruel vem Oh, Heavy Depois do cruel vem que... qual coisa? Qual nível do labirinto? Oh Mersos Mersos Lembra o nível dele? Que nível dá pra fazer? O nível recomendado lá? Acho que 55, 60 já dá pra fazer 55, 60? Vou chegar no nível 55 Falta um fio de lene Tu me leva lá daí Vem Opa Primeiro baú Eu vou pegar Crimson Dance Primeiro baú Precision Caralho Todas as joias Não preciso Vai me dar merda Gastei um mog pra um monte de item ruim Porra Nunca mais gasto algo que em... Descaralho desses bagulhos Nunca mais mesmo Merda Moulding Stage Itacaralho Um... Taze Shulinkhole Ah, é a área aval Agora que eu percebi É, área aval Eu já sabia dessa porra Mas... É um sacrifício Ou uma esquina Tomara que sacrifício Cê tá doido O que que deu? Duvido, ceguinha Quebrou alguma coisa aí na tua casa? Se fosse isso, tava bom O que que deu então? Que que deu então? Menina! Cê cala a boca Caraca Não é claro aí Tipo... Essa cachorra aí Que cê escutou latindo Pegou na e liberou ela pra vir na rua Rapidinho Que que ela faz? Vaza Vai pra rua Aí foi Tava passando um carro E... Do nada apareceu outro cachorro Aí foi assustou ela Pegou e pula em frente o carro O cachorro passou em cima... O carro passou em cima dela? Não! Não... Dopeu o gangue Ah... Já quando minha cachorra Passou um carro em cima dela Ela tava babando o sangue Babando... Baba com sangue Mas ela tá viva Mas ela tá viva Só machucou a costelinha dela É a baixinha aqui Esse demônio Oi! Tô indo Acho que ela machucou Porra, mas... A batida no carro Eu senti em mim, cara Quando bateu no meu cachorro Que? Só... Locunda Learning Que imitação Imporna de isso, hum... Que imitação da hora, sim! Eu não sei vim pra cachorro, cara. Você vai cantar aí, não? Não sei. Quem falou que eu coloquei no meu bagulho que você sabe quem é gay, cara? E eu vou sair também. Vai jantar. Amanhã. Vou mudar aqui, fazer umas alterações aqui, ó. E aí, eu vou ali pra privada que eu vou falar com o pessoal aqui do Tess. Tá. Levar o bot comigo. Não, bot não, deixa o bot aí. O bot tá tão bonzinho. O bot é meu. Ah, o batata? Batota? Ah, não, não faz isso, não. O bot é tão bom, cara. Aquele bot bonito. É claro. Maravilhoso, gostoso, aquele bot, ó. Um bot lindo, supim-pão. Ah, eu não montei o bot. Por que tu montou o bot, cara? Eu tô tocando umas músicas mó boas. Minha. 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 esse regenera mais alto e os orbe assim que eu fico feliz não sei não ta vendo nada bem bem eu e o Sack tava tentando pra me atar entendi ai eu sei estou Estás esperando um pouco Eu nunca vi Ah, preta carne Não, essa carne é... Porra, eu não vou ter vindo aqui já Ah, porra Ah, já vim aqui sim, eu estou viajando aqui Já é obrigatório vim aqui . 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 Não, 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 não. Sai logo hein! eu não sei se não tem nem mapa ainda não tô fazendo outro seis o meu personagem tamanho estimulou na paz Ah caralho, esqueço que eu tenho que ficar nesse círculo ridículo aqui Falta a ignição do bico A gente vai fazer um bagulho lá Tem que viver aqui para pí para o ar forma quarenta causa em um dia quarenta causa em um dia eu aqui não formou formou mal dois causa ao dia mesmo que seja o batman que ainda forma uns 10 caos por dia quarenta caos por dia o cara é o pica mesmo quarenta caos por dia em dois dias o bicho já tem 80 em três dias o cara já tem 120 em um mês já vira pilha agora o cara em um mês já é o bicho é o batman já compra qualquer coisa já tem uma mirror praticamente na verdade ele já tem uma mirror em 3g ele faz 120 se ele fazer realmente quarenta paus por dia a mas daí o cara deve ter jogado 24 horas que eu não pode porra cara o cara tem que ser muito filha da fruta sabe ele sabe como que ele é o 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 todo o o m o o o o mas ú n o o Obrigado por ter me falado isso. Salvou. Quando começar a farmar aí, ó, já sei. Por que não pega a sua leve alto? Pra farmar? É porque eu tô tentando chegar já com essa porra nível... Rato 10. Não se colhe. Não se colhe pra falar. Você tendo... Conseguindo fazer tiro amarelo em T1, já tá bom, cara. Já sai como farm. Ah, eu vou... Depois do que vinha entrando... Vinha... Vinha... Vindo cálcio, já tá de bom. Tô tentando ficar. O que é que eu queria, tipo, chegar com esse, né? É que se você criar um char... Fica pensando... Ah, eu quero uma farmar T10, T15... Mas se você... Não tem um... Não tiver nem equipamento pra fazer T1, vai dentro pra mim pra fazer não. Não, o problema é que aquele ali é pra fazer ao 100% o jogo mesmo. Que ideia aí? Eu quero aquele ali pra... Que parte dele... Pra esse aí? É, esse daqui... Ele tá... Um caralho. Um caralho. Ele tá morrendo pro Glace. É porque eu não arrumei a resistência dessa... Desse desgraçado ainda. Mano, pega... Pega... Pega o... Não tá legal... E farma... E vai fazendo o mapa... Vai fazendo... O set... Psss... Psss... Vendendo pro vendedor... Vendendo dois calços... Calma... Isso é farm. Eu sei o que que é farm. Não tem como criar build sem... A única coisa que é muito difícil que fazer é fazer build. Se tu vai fazer build, você tem que pensar que ser de joinha. É, pra fazer build, tu tem que... Pra fazer tua própria build, tu tem que ser um corno mesmo. Tem que ser um desgraçado que tem que pensar em tudo. Tem que... Pra... É bem difícil alguém... Ninguém que eu não sei, tipo... Não tem as manjarias dos man... Manjarias pra fazer build que... Faz uma build que mata a Shaper, alguma coisa assim. Eu já tentei fazer build... Eu já tentei fazer... Tentei fazer build a minha build, coitado. Ela morria no hard. É antigo. Não... É... Levava isso aqui... Levava um tapinha... Faleceu. Tapinha, faleceu. Eu achei porque a Tora não tá aqui... Ah, é verdade, é a Zana. Ó a Zana aqui, ó. A Zana tá presa. Vamos ver aqui, ó. Se leve aqui... Se... Não, essa marreta é uma merda mesmo? Qual era a build da... Level alto? Level alto? É... Ciccone. Ah lá é uma build câncer. Fácil de fazer? Sim. Ciccone é bom. Não... 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 Não jogue com ela, cara. Eu tô jogando com ela agora, porra. Não, é que você tá com a level baixa. Ah... Porra, agora tu tá me deixando confuso e desgraça. Tu fala uma hora pra eu jogar carnival alto. Não, é que você tá com a level baixa, não com você. Ah, minha level baixa é Blade Fury. Você não é o Heavy Metal? Não. Heavy Metal é o Heavy Metal, eu sou eu. Eu acho. Cara, eu não quero você adicionar mais. Não... Você tá vendo algum sol da tarde? Vamos ver aqui o sol da tarde. Não, é pior que eu não tenho outro não. Caraca. Fechei. Eu já peidei. Eu falo contigo e tudo. Não tem ruim. Porra, eu tô azarado hoje. Eu sou merda, meu irmão. Vamos ver esse cara aqui. Troca essa porra. Vai tomar no cu. Quer que eu sou elétrico, irmão? Vamos ver. Sol da tarde. Sol da... Não é tudo junto, não. Ah, tá. É com... Vou postar lá no... Vai, manda lá no Discord. Pronto. Vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante, bastante mesmo. Aí. Caralho. Vem aqui, ó. Teco, 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 teco. A minha build, esse RF aqui é meio fraco, mas tá fazendo uma coisa, isso já tá bom. Pronto, mandei. Foi pra você que eu linkei os... 300... Aos... 200... Orbe do joalheiro... 40... Não. Não. Ah, é verdade. Se eu não tenho 700... Nossa. O que será que foi? Agora vai a dúvida. Foi de certo. Foi de certo. Heavy não sei que é o Gup. Ah, é o Heavy. Quem é o Heavy? Meu Heavy Metal. Tá todo bugado. Eu linkei pra ele. Out. Que puta, aí eu linkei minhas joias. Ah. Vingança. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Como o Sete Filósofo falou. Filósofo... Piton. É... Ah lá, level 671, quer fazer mapa junto? É, eu faço contigo, mas eu acho que eu vou morrer. Não dá nada. Só linke aí os seus equipamentos aí. É, eu vou dar uns pedinho, tac tac tac. Eita, cara. Nossa, nunca mais eu vou... Duvidar desses caras. Por que? Os Boss do Kais... Me evaporaram do nada. Ah, mas o Kais é o demônio mesmo. Ah, meu espírito está até... Ih, que bruxaria... O Ciclone da lag pra um caralho Não consigo fazer live e usar o Ciclone Não sei As vezes tenho vontade O computador se acostumou com o Ciclone, agora foi Pô, se isso eu tô me vindo Ai, eu não corri, eu não... Nossa, foi lá no começo do mundo Eu tô sem bombas Esse grau 268... É tudo 61 nessa porra Ah, você já fez Uber? Não, não, calma aí, Uber? Já? É O anime 71 não fazer Uber é meio complicado, né? O Mercilis eu não fiz O Mercilis eu não fiz O Mercilis eu não fiz O mais fácil? O Mercilis é o mais difícil, louco Não, você tá confiando É, então é o último O último eu não fiz ainda O último você precisa de... É... Fazer os 6 lab Daí pra você poder fazer o Uber Sim E os lab só é em mapa Eu sei qual é Você fez ele? Não É meio foda Ainda não... Não tenho nem eles liberado Nessas porra Porra, tem um boss muito difícil aqui, cara Eu acho que essa porra dá dano a caos, cara Dano de caos é meio difícil Cara, dano de caos come sua bunda e... Tipo... Foda-se Só chega arrancando sua bundinha assim Te enraba ali e tu nem percebe Ai... Meu Deus do céu... Ai, 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 ai... Tá machucando. Tá machucando Para, machucou, cara É assim não Assim é feio Deixa eu te... Agora eu vou ler Os itens são uma merda, cara Esses icone aí tão... Caralho Meu sicone tá morrendo Sua porra Sicone ruim no capeta Por isso eu fiz até outra build Eu não tava querendo deletar ela porque esses igonizinho aqui foi o demônio isso é o que eu consegui até agora caralho 374 quer me dar 10 calos eu estou só com isso por causa de dois itens só por causa de dois itens eu consegui tudo isso é uma java que dava mais um de mais um de flash e um outro equipamento que era de um é do elmo tempesta o pedro mandou toda a bunda que pedro o pedro que jogava pó e com a gente aí a modem discórdia porque ele mandou que toma na bunda sei lá o cara é minha mãe mesmo então mandei eu tomar na bunda o cara tem que me amar realmente o cara você tá usando algum filtro a ideia é minha mãe mesmo cara que viadã depois em bruxo tá me ouvindo e aí alô e fala você tá usando algum filtro como assim fil não abaixo por que manda o fernando da bunda esse bicho me ama mesmo cara quer que me arroba você já matou bosta que bosta bosta desse mapa esse daqui que não todo mapa tem um bosta mas tá do lado porra eu caí eu apertei sem querer caralho eu apertei sem querer nessa porra volta a fazer mapa cara ali tá aí seus equipamentos o equipamento é uma merda não não controlado tuk 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 armaria acho que não foi nenhuma coisa vai tomar no cu superplay tuk 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 tem bem mais e tem raro que não ainda não por isso não tem que armar turma Tem que ter me arrumado as minhas resistências. Deixa pra arrumar no ato 10. Eu já tô no ato 10. Eu tô com o sicone. Tem que arrumar mesmo, tem que deixar 25. O problema é preguiça. Ah, dropa tudo pra tua desgraça. A maioria... Estão fazendo ato. Uhum. Tu nem roupa aqui, né? Tá tudo. É mapa. Pra mim, eu tô compondo bem pouquinho aqui. Ah, é espírito. Eu tenho que ter uma poção pra tirar congelamento, cara. Congelamento eu não tenho poção. Quando o bicho me congela, eu tô me fudendo. Ah, sei que não. Deixa a distribuição livre? Uhum. Aí, a ta onde? Assim, eu não fudendo a garrafa nesses bichos. Não é problema nenhum. Ah, é 32, né? Depois, oh, manda pra mim o teu coisa. Que coisa? O bagulho que tu usa aí pra... Ah, esqueci o nome, filtro. Ah, coloca no... No... No Google Never... Porra aí, mas tu sabia... Tu sabia que eu não consigo falar inglês? Eu tenho problemas com o inglês? E quer que eu sou elétrico? Pode ser. Vai, sou elétrico. N... E? 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 Pra que eu tô complicando? Never... É, é só ficar. Caralhinho, jogadores. Never Sink. Never Sink. Never Sink. Sink. Never Sink Filter. É 2... É 2.6? Não tem um 3.0 aí? Não, mas... 3.0. Geralmente eles atualizam. Ele atualizam. Certo, ele atualizou. Veio que sou boa mesmo. Versão... 5.1.2... E? É bem levinho. É bem levinho pra baixar. Baixa rapidão. Mais ainda que eu tenho 50m, vai rapidinho. Já baixou. Olha o que eu coloco essa porra então. Terminar live por aqui. Tchau. 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 Tchau.